E aí pessoal, olha os três papuris lá, três não, são quatro. E aí Quatro paturinhas, acho que tem mais. Tem mesmo, tem outra lá embaixo, cinco. Olha o outro aqui. É laguas, pescador pescando, pessoal. É isso aí. Os animais. Os avantes. Olha. Isso é o mansinho. Não pode usar aqui de novo. Esse é o meu bolo.